e energia da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar, receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir o presidente da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, Eduardo Augusto Airosa Galvão Ribeiro, sobre a exploração do nióbio pela Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá, Comipa, considerando o conflito de interesses entre os sócios público e privado, Codemig e CBMM, evidente na Auditoria de Recursos Minerais do Depósito de Nióbio, em Araxá, realizado pela SRK Consultores do Brasil Limitada. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Requerimento de número 2176, barra 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater projetos de eficiência energética no Estado. Autoria, deputado doutor Jean Freire. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de número 2176, barra 2019. Requerimento de comissão número 2115, barra 2019. O deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater a segurança hídrica em Minas Gerais e comemorar o Dia de Meio Ambiente. Autoria, deputado João Vitor Xavier. Só para encaminhar, presidente? Para encaminhar. Muito brevemente, queria agradecer a vossa excelência a agilidade para colocar esse requerimento em votação. Na verdade, isso é um pedido de aproximadamente 50 ONGs do Estado, encabeçadas pelo projeto Manuelzão, que querem aproveitar essas ONGs, o Dia Mundial do Meio Ambiente, para discutir algumas questões específicas do setor aqui no nosso Estado, em especial questões ligadas à segurança hídrica no Estado de Minas Gerais. Então, será uma oportunidade importante da Casa se manter aberta, representativa para a nossa sociedade e para discutirmos com entidades tão importantes, a começar do projeto Manuelzão, que certamente é o mais importante desse debate hídrico no nosso Estado, a situação dos nossos rios, dos nossos mananciais, da captação hídrica no Estado de Minas Gerais. Então, agradeço a vossa excelência a generosidade, primeiro, da brevidade de acolher esse requerimento, que foi feito apenas na semana passada, pelas entidades, e também de disponibilizar a possibilidade da realização da audiência pública no Dia Internacional do Meio Ambiente, o que será muito significativo para essas entidades do terceiro setor. Então, mais do que um encaminhamento, é um agradecimento à vossa excelência pela gentileza e generosidade com o setor. Aproveito para parabenizar pela iniciativa, muito importante essa discussão, essa proposição de audiência pública, parabenizar mesmo ao parlamentar, estender esse convite a todos os presentes, para que participem conosco desta importante reunião que acontecerá nesta Comissão de Minas e Energia. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de número 2.115, barra 2019. Passa-se, então, a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Antes, gostaria de mencionar aqui a participação do deputado Bosco, que também participa conosco, participa da mesa. Também mencionar a presença do deputado Ulisses Gomes, autor do requerimento. E a presidência faz menção da presença também de Eduardo Augusto Airosa Galvão Ribeiro, presidente da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Registrar também a presença de Ricardo Fonseca de Mendonça Lima, vice-presidente da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Na qualidade de um dos autores do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a tecer as minhas considerações iniciais. Gostaria, mais uma vez, de cumprimentar a todos que estão presentes nesta audiência pública, agradecer a presença da direção da CBMM e dizer do nosso compromisso de esclarecer todos os fatos que foram postos aqui nesta comissão. Ouvimos todos os atores envolvidos, ouviremos agora atentamente, a CBMM terá a sua oportunidade de fazer a sua explanação de todas as informações, de todos os dados, e agradeço mais uma vez e passo a palavra também para um dos autores, deputado Ulisses Gomes. Deputado, passo também a palavra ao deputado Ulisses Gomes, autor desse requerimento. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, presidente. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, cumprimentando aqui todos os deputados também, deputado Guilherme, deputado Bosco, deputado João Vitor, trabalho importante que a comissão está fazendo. Quero agradecer a presença aqui também do presidente da CBMM, doutor Eduardo Augusto, assim como todos que nos acompanham. Eu, na verdade, só queria registrar a importância dessa participação, relatando aqui todo o processo que a gente se propôs a debater, ouvindo inicialmente o ex-presidente da Codemig, e o ex-presidente da CEMIPA. Em seguida, ouvimos aqui o atual presidente da Codemig e da CEMIPA, dando sequência a esse debate, procurando ouvir, dentro desse entendimento, o presidente esteve aqui na primeira audiência, está muito por dentro dos fatos, estive também com a sua equipe de assessoria, procurando o entendimento. Enfim, eu acho que o trabalho da comissão, presidente, e é bom que todos tenham consciência disso, ele tem o papel de procurar, dentro do diálogo e do aprofundamento desses entendimentos, procurar um consenso dentro de uma discordância. A discordância se dá através do modelo de contrato, que surgiu a denúncia, e que, particularmente, eu acredito, estão pautando esse debate na comissão, com o apoio dos demais deputados, porque exatamente essa compreensão da contradição do contrato existe, diante de alguns dados, a partir do estudo técnico que a Codemig, em 2018, apresentou, de uma empresa de consultoria, alegando uma diferença prevista no contrato de extração paritária de minério nas duas minas, e que estava havendo uma extração maior na mina do Estado, além de uma concentração maior de nióbio extraída desta mina, o que, consequentemente, geraria uma diferença dentro da previsão do contrato. Ou seja, de forma muito geral, é isso, o presidente, obviamente, sabe, a gente conversou disso, mas aqueles que nos acompanham, o debate, na sequência em que estamos fazendo, tem um intuito único, de não ser contra ninguém, mas ser a favor de que o Estado tenha, de forma coerente e justa, aquilo que ele está entendendo, dentro do entendimento que a gente está buscando. Então, desta forma, presidente, eu, mais uma vez, agradeço a sua disposição, desde o início do diálogo, de tirar as dúvidas, mas, então, presidente, que a gente possa dar sequência à apresentação dentro do debate que a gente iniciou nas sessões anteriores. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao presidente da CBMM, gostaria de saber se os outros deputados gostariam de fazer uso da palavra nesse momento inicial? Muito bem. Então, convido a fazer uso da palavra para a sua apresentação, Eduardo Augusto Airosa Galvão Ribeiro, presidente da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM. Seja muito bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Boa tarde, deputados que são membros da Comissão de Minas e Energia. Obrigado pelo convite para participar dessa audiência que tem por objetivo esclarecer dúvidas com relação à parceria entre a CBMM e a Codemic. Dúvidas essas que serão esclarecidas por meio de dados e fatos. Eu tenho um conjunto de documentos aqui que, ao final, eu gostaria de deixar com os senhores que eles dão base à nossa apresentação. Ok? A CBMM é uma empresa brasileira com série em Araxá, Minas Gerais. A CBMM é líder na tecnologia de processo e de aplicação de produtos de nióbio. A CBMM emprega cerca de 10 mil funcionários de forma direta e indireta. Deixa eu falar mais perto aqui. Será que eu consigo tirar aqui? Só puxar para cima. Opa. Que aí eu posso falar olhando para os senhores. E, nos últimos cinco anos, nós temos investido cerca de 150 milhões de reais por ano em projetos de tecnologia e P&D. E, nos últimos dez anos, foram feitos investimentos superiores a 2 bilhões de reais para ajustar a capacidade produtiva da CBMM. E nós, no final do ano que vem, teremos uma capacidade instalada equivalente a ferro-nióbio de 150 mil toneladas por ano. Além disso, a CBMM tem uma rede de distribuição que permite acessar mais de 50 países para manter a sua liderança comercial também na área de produtos de nióbio. Acho que eu vou deixar que você passe para quem não está funcionando. São dois temas que foram questionados nas últimas duas audiências. O primeiro se refere à lavra igualitária. O segundo, governança da Comipa. O tema governança foi bastante discutido pelo atual presidente da Comipa. Então, eu vou focar mais a minha apresentação na questão de lavra igualitária. Se puder passar o próximo, por favor. Antes de entrar no conceito de lavra igualitária, é importante conhecer o desenho da parceria. E esse é o modelo que está válido hoje, desde 1972, um contrato que vale até 2032. Mas é importante salientar que essa parceria começou em 1955. O primeiro contrato de parceria entre a CBMM e, na época, a CAMIG, que eu vou sempre falar CODEMIG para evitar confusão, foi um contrato onde a CBMM deveria financiar e comercializar o minério e produtos de nióbio. E a CODEMIG deveria desenvolver o processo para transformar o minério em produtos de maior valor agregado. Dois anos se passaram e não foi possível realizar esse desenvolvimento porque, naquele momento, não existiam os recursos técnicos na CODEMIG para fazer esse desenvolvimento. Então, em 1957, veio o segundo contrato, aonde houve um contrato de arrendamento. A CODEMIG arrendou para a CBMM a sua mina e a CBMM processaria esse minério e comercializaria. Esse modelo, a CODEMIG recebia 7% sobre o valor de venda do minério, na forma de royalty. Esse modelo durou até o final de 1972, quando entrou o modelo atual. O modelo atual, nós temos a CODEMIG com um ativo, que são os seus direitos, o seu direito minerário, a CBMM com dois direitos minerários, a CODEMIG e a CBMM aportaram esses direitos na Comipa, sendo que a Comipa foi constituída com a única finalidade de extrair e vender o minério para a CBMM. E, na outra ponta, a CODEMIG teria direito e tem direito a receber 25% do lucro líquido da CBMM com a venda de todos os produtos de NIOB. Por que isso é importante? Saímos de um modelo de royalty sobre minério e passamos para um modelo onde a CODEMIG passou a receber 25% do lucro líquido sobre a comercialização de todos os produtos de NIOB. Eu acho que está um pouco pequeno, mas nesse modelo, e está na escritura, a CBMM tem a responsabilidade de operar e manter as suas instalações industriais, as que já tinham na época, e garantir que as instalações consigam fornecer produtos de NIOB de acordo com a demanda de mercado. Além disso, a CBMM ficou responsável pelo desenvolvimento de tecnologia e desenvolvimento de mercado e a CODEMIG participa dos lucros desta operação, mas não tem responsabilidades e riscos sobre a venda dos produtos de NIOB. Isso é importante, porque nas outras duas audiências não foi deixado claro o formato dessa parceria. Os ativos produtivos são da CBMM, conforme definido no contrato, não só os que existiam em 72, como os ativos atuais. Próximo slide, por favor. Eu quis só botar aqui que minério de pirocloro ou simplesmente pirocloro é igual a minério de NIOB, que é igual a minério. Então, se nós lermos o contrato assinado em 72, ele começa usando o termo pirocloro, que é um mineral, mas também é um minério nesse caso. Depois ele passa para pirocloro e demais minérios de NIOB. E depois ele chama de forma genérica os minérios. Quais? Desses direitos minerários. Porque o valor desses minérios está relacionado aos minerais que contêm NIOB. Então, minério, minério de NIOB ou minério de pirocloro são sinônimos. Além disso, eu quis colocar aqui três cláusulas do contrato que reforçam esse entendimento. e nós transcrevemos exatamente o que está escrito no contrato. Então, o primeiro, cláusula quarta. Codemig propôs, isso em 72, que, em substituição ao arrendamento, se promovesse em conjunto a lavra do pirocloro e demais minérios de NIOB. Essa foi uma solicitação da Codemig. Cláusula quinta. Que fosse constituída constituição de uma sociedade anônima com a finalidade de lavar o minério e vendê-lo a CBMM. A que minério ela está se referindo? Pirocloro e demais minérios de NIOB. Depois, na cláusula décima oitava, a CBMM se obriga a manter e operar suas instalações industriais em Araxá, para beneficiamento e industrialização do minério extraído pela Comipa. Então, a Comipa extrai um minério e vende para a CBMM. Que minério é esse? Pirocloro e demais minérios de NIOB. Por que teve esse cuidado? Porque, do lado dessa mesma reserva, existe a patita. E a Codemig tem um outro contrato onde ela também arrendou os direitos para que a patita fosse explorada. Então, nós temos minério de patita. Por quê? Porque o valor econômico daquele minério está ligado à patita para a produção de fertilizantes. Próximo, por favor. Seria muito difícil a gente passar por todas as cláusulas e artigos do contrato. Então, o objetivo aqui é chamar a atenção, de novo, investimentos, desenvolvimento de tecnologia e de mercado são responsabilidades da CBMM, conforme definido no contrato. Gestão de riscos da CBMM. Agora, a Codemig participa do lucro com 25% do minério extraído da Comipa. Mas, mesmo que isso está previsto no contrato, mesmo que a CBMM optasse por trazer minério de outra localidade, os 25% do lucro de semínio estão garantidos para a Codemig. Então, você vê que o contrato tem cláusulas que tratam da constituição da Comipa e cláusulas que tratam da participação da Codemig no resultado. Então, está garantido o direito, até 2032, qualquer que seja o minério utilizado, a Comipa ou não, que a Codemig tem 25% do lucro dessa operação. Outro ponto importante, como a reserva da CBMM, em toneladas, é maior do que a reserva da Codemig, o contrato previu isso, que caso uma das reservas se exaurisse antes, os 25% seriam devidos até o final do contrato. Então, olha, de um lado, participação no resultado, outro, a gestão dos direitos minerários que são feitos pela Comipa. Está no contrato. Eu estou lendo exatamente o que está no contrato. Lavra igualitária. O contrato é absolutamente claro. que a lavra igualitária tem que ser feita de acordo com o critério de quantidade de minério. Eu vou mostrar para os senhores que isso era de conhecimento de todos em 72, de todos ao longo, de todo o período de seu contrato, e que esse termo quantidade de minério, metal contido, porcentagem, são termos usados pelo DNPM a vida toda. Então, não existe possibilidade de dupla interpretação. Se eu quero falar teor, eu falo teor. Se eu quero falar quantidade, eu falo quantidade. Eu vou mostrar e vou deixar todos os documentos aqui para os senhores, porque eu acho que é muito importante que isso seja esclarecido. Nós temos... Nós temos depois, na cláusula terceira, um ponto importante. Promover o máximo aproveitamento do nióbio, limitado apenas pelo mercado. O que significa isso? Naquele momento, a CBM tinha uma patente para processar o minério. A Codemig não tinha acesso a essa tecnologia. Então, uma preocupação, quando se fala em melhor aproveitamento, é do lado de processamento. Como é que eu transformo esse minério em produtos de maior valor agregado, com a melhor recuperação possível? E por que que fala limitado pelo tamanho do mercado? Significa que, se o mercado crescesse, a Codemig não tinha obrigação de investir para conseguir transformar esse minério em produtos de maior valor agregado. E isso acontece até hoje. E isso garante uma participação de mercado de cerca de 75%. Isso está no contrato. Então, esse é dos melhores contratos que eu já li. E, como eu não sou advogado, deputado Guilherme, para mim, se ele for muito complicado, eu não entendo. Então, eles conseguiram, em 72, realizar um contrato que foi elaborado pela Codemig e pela CBMM, que é absolutamente claro e objetivo. Próximo slide, por favor. Aqui é o artigo 21. Eu vou, como está muito pequeno, eu vou pedir licença só para ler o que está grifado em vermelho, só para mostrar o que está no artigo 21. Que a quantidade anual de minério efetivamente entregue à CBMM seja procedente metade da mina objeto da concessão de lavra arrendada pela Codemig e metade das duas minas objeto das concessões de lavra arrendadas pela CBMM. As pessoas sabiam exatamente o que estavam falando. Lavra igualitária, o critério foi definido como quantidade de minério. Não foi definido como conteúdo metálico e tampouco foi definido como porcentagem de óxido de nióbio ou porcentagem de nióbio contido no minério. Próximo, por favor. Só reforçando que, em 72, essa não era exatamente a visão, porque, ao longo dos anos, a Comipa fez estudos, que é a obrigação da Comipa, e hoje o tamanho da reserva é maior do que se conhecia na época. Então, de acordo com os dados registrados no DNPM em 2010, nós temos que a mina da CBMM tem cerca de 60% das toneladas totais. Eu vou mostrar depois, porque, na verdade, é uma única mina. A gente chama em duas, porque são decretos diferentes. Mas é um corpo mineral só. E a mina da Codemig cerca de 40%. Se nós pegarmos a porcentagem metálica e multiplicar pelo tamanho, mesmo assim, a mina da CBMM tem mais conteúdo metálico do que a mina da Codemig. Mas é fato que a mina da Codemig tem cerca de 10% a mais de conteúdo metálico da CBMM. Esse é o fato. Tem a cláusula 26, que só para falar ainda, que mesmo que uma das minas fosse exaurida antes, porque nós sabemos que uma representa 40% e outra 60% do corpo mineral, a Codemig, mesmo assim, teria direito a 25% do lucro da CBMM com a venda de produtos industrializados. Próximo. Esse histórico tem por objetivo mostrar que a CBMM seguiu à risca a responsabilidade dela de operar e manter as instalações industriais e garantir o máximo aproveitamento do minério. Nós temos que em 1955 foi o primeiro acordo assinado, que eu já expliquei. Um acordo que durante os dois anos não foi feito à venda nem de minério, nem de nenhum produto. Um novo acordo assinado em 1957, onde a CBMM assumiu a responsabilidade pelo desenvolvimento e pela comercialização. A primeira venda ocorreu no início de 1961 de minério, mas valores pequenos. A primeira venda de ferro nióbio e de concentrado que permitiu um faturamento de um milhão de dólares no ano foi em 1965. Esse foi exatamente o ano que a família Moreira Salles adquiriu o controle da CBMM e iniciou um processo, um programa, tanto de desenvolvimento tecnológico para aprimorar os processos produtivos, quanto um programa para ampliar o tamanho do mercado. Então, eu vou falar só alguns números importantes. 1965, entrada da família Moreira Salles e fortalece o programa de tecnologia. 1972, assinada a parceria no formato atual, que começou a valer a partir de janeiro de 1973. 1980, a CBMM deixa de vender concentrado e vende apenas ferro nióbio, que é um produto de maior valor agregado. 1981, a CBMM introduz no mercado produtos especiais. O que são produtos especiais? Óxido de nióbio de alta pureza, níquel nióbio para fazer superliga, ferro nióbio, grau vácuo para fazer superliga, nióbio metálico. Então, são produtos que têm um preço de venda superior ao do ferro nióbio, que é o carro-chefe. Depois, é importante, a CBMM deixa de vender através de traders, cria uma rede de distribuição própria. Com isso, parte do resultado que ficava na mão desses distribuidores, veio para o lucro da CBMM e, portanto, compartilhado com a Codemig. Então, quando se fala máximo aproveitamento do minério, é esse histórico que demonstra um movimento de melhorar o processo e um movimento de produtos de maior valor agregado. Próximo. Nós temos aqui uma foto da mini Araxá e a gente percebe, do lado direito, que tem no centro um bloco de cor laranja. Depois, tem de cor cinza um anel. Esse é o anel de quartzo, que dentro dele existe minério de apatita e minério de nióbio, e fora não tem um quilo dessas substâncias ou desses minerais. Como ele é de origem vulcânica, tanto a apatita quanto o pirocloro, eles ocorreram no centro desse anel, que tem cerca de 4 quilômetros de diâmetro. Por isso que eu falo, é um corpo mineral único, mas com direitos minerários diferentes. E a gente consegue ver aí, eu vou deixar a apresentação com os senhores, nós conseguimos ver, marcado em vermelho, que são os dois direitos da CBMM, que demonstram que a quantidade de minério, ela tem que ver a profundidade, mas aí está na superfície, a quantidade de minério é maior, mas o TO do minério, do lado da Codemiga, é cerca de 10% superior. São necessárias, parece terra ali, mas é minério, são necessárias 65 toneladas de minério para fazer uma tonelada de ferro nióbico. São várias etapas que eu vou mostrar de processamento, de beneficiamento, de industrialização, para se chegar a produtos de maior valor agregado. O grande valor, tanto para a CBMM, quanto para a Codemiga, que participa com 25% do lucro líquido, está na venda de produtos de maior valor agregado. O próximo, nós temos aqui, a primeira foto do lado esquerdo, é o pátio de homogenização. A Comipa extrai o minério e vende esse minério para a CBMM. O primeiro passo é homogenizar esse minério. Se o minério não for homogêneo, a gente perde muito nióbico na recuperação. Nós temos que homogenizar o minério, testar o melhor processo em escala piloto, para levar para a planta industrial. A segunda planta é a planta de concentração. Então, a gente pega um minério, que tem cerca de 2,5% a 3% de óxido de nióbico contido, e leva para um produto que vai ter cerca de 55% de óxido de nióbico contido. Dentro dessa etapa de concentração, nós temos cinco outras etapas produtivas. Esse processo de produção foi patenteado. Segunda etapa produtiva, nós temos a etapa de refino para diminuir o teor de enxofre. Depois temos mais uma etapa produtiva para diminuir o teor de fósforo e de chumbo. E depois temos a etapa de metalurgia, aonde o concentrado refinado é transformado em ferro nióbico, que é o produto que representa cerca de 90% das vendas da CBMM. Próximo. Uma vez conhecido o processo de produção, a pergunta é será que as duas partes conheciam que os minérios tinham teorias diferentes? Será que as duas partes conheciam que as reservas tinham tamanho diferentes? E a resposta é sim. E eu vou deixar esses documentos com os senhores, mas, por favor, o próximo. Para mim, um dos documentos mais importantes, a CBMM e a Codemig, para assinarem esse acordo, cada um tinha um ativo, que era o depósito que cada um, as reservas, os direitos minerais. Esse foi o documento que foi apresentado nesse dia para mostrar o que cada uma tinha. Eu só vou... Está marcado em vermelho. Esse é o relatório anual de Lavra, que era um documento oficial da Codemig, que ela precisa registrar anualmente no DNPM. Portanto, é um documento oficial. E eu vou ler para os senhores as três colunas. Primeira coluna, ela fala quantidade de minério. Segunda coluna... Até eu não consigo ler daqui. A segunda é o teor. A segunda, ela fala teor médio do minério. E a terceira é o conteúdo metálico. Então, quando as duas partes sentaram, o documento que eles tinham na mão, com termos técnicos para elaborar o contrato, era esse. Portanto, se eles quisessem falar conteúdo, eles tinham falado. Se eles quisessem falar teor, eles tinham falado. Está claro no documento. E aí a pergunta é, será que isso mudou? Porque se tivesse mudado, a gente poderia tentar reinterpretar. Vamos mostrar como é que é hoje. Próximos slides. Esse é o documento do DNPM. Opa. Pode passar o próximo. Esse, depois eu volto para aquele. Eu quero... Esse é o documento do DNPM de hoje. É o relatório referente a 2017. Vamos olhar as três colunas. Quantidade de minério contido e teor médio. É que aí ele só inverteu as colunas. Então, os conceitos técnicos do que é quantidade de minério, o que é teor e o que é contido, são absolutamente conhecidos por todos e pelas agências nacionais. Voltando um, por favor. Esse é o mesmo documento que eu mostrei da CBMM, só que da Codemig, que na época se chamava Camig. Veja que nesse documento a reserva medida é menor e o teor contido é maior. Então, senhores, de 1972 até 2019, os relatórios anuais que até 1972 era feito o Codemig e CBMM e que a partir de 1973, a Comipa enviava essas informações, enviou essas informações para o DNPM sempre com o nome, em nome dos diretores da Comipa. Eu vou mostrar aqui para os senhores que nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, os diretores da Comipa eram o senhor Marco Antônio e o senhor Gilberto. Então, esse relatório anual, tanto com o direito minerário da Codemig, quanto com o direito minerário da CBMM, que foram arrendados para a Comipa, tinham essas informações. Então, as pessoas não podem alegar que foi uma surpresa no relatório da SRK e identificar que tem teorias diferentes. E a SRK não identificou diferenças que não eram conhecidas. O que acontece é que a SRK, para elaborar o seu relatório, ela só utilizou os furos de sondagens feitos a partir de 2011. Porque antes de 2011, a metodologia era diferente. A forma de você recolher a amostra e, a partir de 2011, a análise química tem que ser feita em laboratório independente. Então, para fim de gestão da Comipa, a forma que era feita era suficiente. Para fim de certificação, você tem que mudar. E nós mudamos. Então, ela não utilizou todos os furos de sondagem, mas sim os furos a partir de 2011. Mas são exatamente as mesmas formações que já existiam na Comipa. Próximo. Uma vez que está claro no contrato que o critério de lava igualitário é quantidade de minério, vamos olhar se existe alguma distorção. Eu posso pegar um ano ou dois anos e ter distorção. Eu tenho que olhar o histórico. Se a gente pegar, desde março de 73, que foi a primeira venda de minério para a CBMM, até dezembro de 2018, desculpa, até março desse ano, nós temos 43.876.145 toneladas mineradas na mina da Codemig. E 44.079,960 do lado da CBMM, dando um equilíbrio de mina de 50,07% da mina da CBMM e 49,93% da mina da Codemig. Portanto, de acordo com o critério estabelecido para a lava igualitária no contrato, existe equilíbrio de mina. Próxima figura. Nessa daqui, nós usamos os dados só até 2018, porque o teor metálico, a gente só tem o fechamento anual, e eu não tenho ainda o de março. Se nós olharmos a quantidade de minério e transformarmos isso em contido metálico, nós temos que da mina da Codemig foram extraídos de contido metálico 1.223.000 toneladas. E da mina da CBMM, 1.165.000 toneladas. Portanto, essa informação existe, não existe nenhum problema, e nós sabemos que para a mesma quantidade de minério, no período de 72 a 2018, existe uma diferença em conteúdo metálico de 58.000 toneladas a favor, esse número é 4,9% a favor da Codemig. Só que o critério não é conteúdo metálico, sem quantidade de minério. Mas nós quisemos avançar um pouco nesse cálculo, porque como surgiu, em algumas mídias, ruídos com relação até de bilhões a favor da Codemig, nós quisemos, vamos assumir hipoteticamente que o critério não fosse quantidade de minério. Vamos assumir que o critério desde o início fosse conteúdo metálico. Nesse caso, aqueles 58.000 toneladas originariam uma quantidade de minério, ou é ao contrário, quer dizer, a quantidade de minério necessária para produzir 58.000 toneladas de conteúdo metálico seria cerca de 2.152.000 toneladas. Portanto, mesmo no caso hipotético, mesmo no caso hipotético, isso não está escrito no contrato, porque a quantidade de minério, se a lavra fosse por conteúdo metálico, nós teríamos hoje um desequilíbrio a favor da Codemig, de cerca de 2 milhões de toneladas. Isso não tem nada a ver com a participação da Codemig no resultado, porque o resultado é 25% da venda, independentemente do minério. Mas o outro lado da parceria fala, tem que ter equilíbrio de mina, por quantidade de minério. No caso hipotético, de ser por teor metálico, seriam 2 milhões de toneladas. Sabe em quanto tempo a gente ajustaria isso? 3 a 4 meses. Esse ano, nós mineraremos 6 milhões e meio a 7 milhões de toneladas de minério. Portanto, se o critério fosse esse, e hoje nós identificassem que existisse um desequilíbrio, em 4 meses nós devolveríamos, não é devolver, porque a gente não vai tirar de um lugar e dar para o outro, mas em 4 meses a gente mineraria 2 milhões de toneladas a mais do lado da CBMN para levar ao equilíbrio de mina. É claro dessa maneira. Mas nós andamos mais, e falamos, por que será que tem alguma mídia falando em bilhões? De onde surge esse número? Esse número só pode surgir se transformarem essa quantidade de produtos, sem recuperação, sem nada, em produto final, e transformar tudo isso em resultado da Codemig. Errado. A Codemig recebe, e recebeu sempre, 25% do lucro líquido da CBMN. Mas, ok, digamos que a gente queira ter uma ideia de valor. Quanto vale 2 milhões de toneladas hoje? É o preço de venda da Comipa para a CBMN. Se a gente pegar o preço médio dos últimos 16 meses, e por que nós pegamos 16 meses? Porque esse ano o preço caiu, porque a gente conseguiu reduzir custos. Então, falei, vamos usar um período maior, porque ele reflete mais uma média histórica. R$ 17,00 por tonelada de minério. Lembrando que a gente precisa de 65 toneladas de minério para fazer uma tonelada de ferro nióbio. Então, se nós fizéssemos isso, o equilíbrio de mina teria que ser feito devolvendo minério, ou lavrando mais minério, mas só para ter uma ideia de valor, nós estamos falando de R$ 37 milhões. De novo, estudo hipotético. Isso não é real, porque o contrato não diz que o equilíbrio de mina é por teor, mas sim por quantidade de minério. E isso é seguido há mais de 46 anos. Próximo. Esse tema para nós era tão claro que nós enviamos uma série de informações, documentos para a Codemigo no ano passado, demos conceitos técnicos, mas como o assunto não foi fechado, nós decidimos, no ano passado, pedir pareceres. Só que com cuidado. Primeiro, pedir para ser técnico, para saber o que é minério, o que é mineral, o que é teor, o que é quantidade. Então, se eu chego para um advogado que não tem que saber a diferença de terra e de minério, porque, na verdade, nosso minério parece uma terra, como é que ele pode escrever o laudo sem definições técnicas? Então, nós tomamos o cuidado de pedir para o professor César Mendoza e para o professor Arthur Pinto, geólogos e engenho de Minas, para, olha, com as definições técnicas existentes hoje, o que o contrato define como lava igualitária? Então, no primeiro caso, eu vou, de novo, pedir para ler aqui. Para aplicação do conceito de lava igualitária, previsto na escritura pública, especificamente no Estatuto Social da Companhia de Mineração do Prirocloro de Araxá, nos artigos 20 e 21 do capítulo 5, deve ser considerado o volume de minério lavrado, ou seja, basta fazer a comparação dos volumes lavrados pela Comipa nas áreas da lavra de cada uma das empresas, CBMM e Codemig, para confirmar o atendimento aos termos previstos na escritura pública. Professor Arthur Pinto, nós temos todo o parecer, só estou pegando a conclusão final. Vê-se, portanto, que quando a escritura pública que se refira ao conteúdo metálico, o fez de forma clara e indubitável, a fim de determinar que, atingido um limite de venda de mais de 12 milhões de libras conteúdo metálico, a participação da Codemig subiria para 25%, enquanto que, para a lava igualitária, optou por volume e quantidade de minério, ou seja, um quilo de minério de cada lado, independentemente da quantidade de N2E5 existente em cada mina. Uma vez tendo os pareceres técnicos com as definições, e aí não foi o laudo que foi passado, nós pedimos para dois juristas, em cima do parecer técnico, darem um parecer jurídico. Professor Carlos Ari, em suma, a paridade de lavra nos termos contratados se dá com a extração da mesma quantidade de minério bruto das jazidas de cada uma das partes associadas. Depois eu vou deixar todo o material com os senhores. E depois nós temos do professor Ricardo Carneiro, de tudo o quanto se expôs no âmbito presente, do presente parecer, resta clara a ideia de que o item 21 do Estatuto da Comipa só tem uma inteligência possível, no sentido de que a lava igualitária ali referida, contemple equivalência em volume de minério, de nióbio extraído e não em teor. Ok? Nós não tivemos acesso até uma semana atrás aos pareceres que foram solicitados pela Codemig. Mas há quatro, há uma semana nós tivemos acesso ao parecer e o parecer elaborado para a Codemig, ele tem erros conceituais e aí se um advogado vai escrever um parecer em cima de eu, vai ser errado. E tem informações equivocadas. Eu acho que é muito importante ter a segurança de que quando um advogado fizer um parecer, primeiro precisamos de definições técnicas. Definições técnicas erradas nos laudos apresentados pela Codemig. Próximo. Essa parceria, ela é boa para o Estado de Minas Gerais? Ela é boa para a CBMM? É isso que eu quero mostrar para os senhores. Eu estou mostrando de novo a curva do tempo só para mostrar novamente que no formato atual essa parceria começou em 72 e vai até 2032. Próximo. nós temos nos últimos cinco anos que a participação da Codemig em valor absoluto foi 2014, 511 milhões de reais. 2015, 634 milhões de reais. 2016, 482 milhões de reais. 2017, 552 milhões de reais. E 2018, 899 milhões de reais. Melhor aproveitamento ou maximizar o preluminério significa isso, aumentar o tamanho do mercado, vender mais, ter mais lucro, aumentar a participação da Codemig. Esses números, do lado do 25%, são auditados trimestralmente e aprovados. nós temos que o último foi aprovado sem ressalva no dia 11 de fevereiro de 2019. Não existe dúvida alguma com relação aos 25% de participação da Codemig. Próximo. Pode voltar aqui, a gente vê. Mercado. Por favor. É um slide sobre o mercado. Se nós voltarmos à década de 60, o tamanho desse mercado era zero, literalmente. qual foi o trabalho feito pela CBMM e acordado com a Codemig? Desenvolva esse mercado. Como? Desenvolver novas aplicações. Então, o nióbio no início da década de 60 foi usado para fazer aços de alta resistência à baixa liga. Depois, até a década de 80, a principal aplicação foi nióbio para gasodutos. Depois, desenvolvido aços para automóveis e veículos comerciais. Em 2000, começamos um trabalho para aplicação de aços estruturais com maiores resistências, de novo, o nióbio. Com o aumento do preço do níquel, em 2003, 2004, abriu uma oportunidade para fazer aços inoxidáveis sem níquel. Aí, o nióbio faz toda a diferença. Aumentamos mais o mercado. 10% das nossas vendas hoje estão em aços inoxidáveis. Botamos uma folha de turbina, porque aí são produtos especiais. Toda turbina tem liga de níquel que tem nióbio. E, recentemente, entramos em aços estruturais para torres eólicos. Então, melhor aproveitamento do nióbio, do minério, da comipa, eu preciso ter mercado. Esse mercado hoje tem cerca de 120 mil toneladas, esse ano. o mercado é pequeno, porque o nióbio não é raro. Existem 85 reservas quantificadas no mundo, algumas com teorias superiores aos nossos. E eles não entram em operação porque o mercado é pequeno. Então, a nossa luta é continuar aumentando o tamanho do mercado de forma mais rápida do que capacidade adicionada ao mercado, para garantir o valor, que isso é positivo tanto para a Codemig quanto para a CBMM. Próximo. Essa é a foto que mostra, aqui é só ferro nióbio, então, 2017, 104 mil toneladas, 2018, 111, só que houve 9 mil toneladas de produto especial. Então, nós falamos de um mercado de 120 mil toneladas. Olha o que aconteceu desde 1975 até 2018. Aumento do tamanho do mercado. Vamos ver o próximo slide? A curva de crescimento do mercado, ela segue a curva de crescimento da CBMM. Isso mostra que, dos players atuais, dos produtores atuais de produtos de nióbio, a CBMM lidera e a CBMM é a única que investe em tecnologia para aumentar o tamanho do nióbio e em tecnologia para melhorar o aproveitamento do minério. Próximo. Esse slide mostra como que foi a participação da Codemig, os 25% dos lucros líquidos da CBMM no período de 1995 a 2018, mostrando o grande crescimento que ocorreu a partir de 2007, quando nós atingimos vendas acima de 60 mil toneladas, o ano passado vendas acima de 80 mil toneladas e mudamos de patamar. E eu acredito que esse ano a gente deve romper a barreira de um bilhão de reais, que é a participação da Codemig nos lucros da CBMM. Comipa. Como esse tema foi bastante discutido nas duas audiências anteriores, o que é importante salientar. A Comipa foi criada com a finalidade específica de conhecer as minas, fazer as sondagens, extrair o minério e vender o minério para a CBMM. Do outro lado, nós temos a gestão da Comipa. A gestão da Comipa é feita de forma compartilhada, onde o presidente, o diretor-presidente é eleito pela Codemig e o diretor de operações é eleito pela CBMM, com responsabilidades e atribuições bem definidas. No ano de 2018, começamos um trabalho junto à Codemig, na gestão anterior, de aprimoramento contínuo da governança. Existe espaço e é a nossa obrigação melhorar de forma contínua. as principais ações desenhadas no ano passado já foram implementadas com o novo presidente da Codemig, que também é o presidente da Comipa. Temos realizado reuniões quinzenais quem? A Comipa, o diretor de operações que é indicado pela CBMM, diretor-presidente, com o objetivo de melhorar continuamente a gestão, a governança, o conhecimento da mina. A Comipa aprovou um trabalho que tem por objetivo reconciliar tecnicamente os volumes extraídos, quantidade de minério. Só porque tem alguns anos onde não havia informação do teor, como houve alguns anos onde as quantidades dos dois anos foram exatamente iguais, a transparência exige que seja feito esse estudo. e os dois sócios estão de acordo, bastante alinhados, reuniões muito produtivas. Agora, eu vou deixar com os senhores o documento aqui, onde não houve falta de transparência, as informações da Comipa são da Comipa e, portanto, difícil eu falar que o senhor diretor-presidente ou o senhor diretor de operações não tenham acesso, mas eu vou deixar cópias aqui que demonstram por meio de relatório que essas informações eram compartilhadas. Por último, lava igualitária, que era o nosso objetivo principal de hoje, de forma clara, objetiva, no contrato especifica que a quantidade de minério. de forma clara, o termo quantidade de minério era conhecida em 72 e esse conceito não foi alterado de lá até hoje. Quantidade de minério tem um conceito, teor metálico outro e teor médio tem outro conceito. Os parceiros optaram por escolher quantidade de minério. independentemente do minério ser extraído da mina da Codemig ou da CBMM que foram arrendados a Comipa, a participação nos resultados é garantida e reforçando mesmo que o minério não viesse de nenhuma dessas duas minas. essa participação foi paga desde 1972 até o ano passado nós temos aqui o gráfico mostrando no ano passado o número foi de cerca de 900 milhões de reais números auditados e não existe dúvida alguma com relação aos pagamentos realizados pela CBMM. Muito obrigado. Agradecemos a palavra do senhor Eduardo Augusto Airosa Galvão Ribeiro presidente da CBMM e pergunto aos colegas deputados se os senhores gostariam de fazer uso da palavra. Com a palavra deputado Ulisses Gomes. Presidente Augusto Eduardo Augusto realmente é bastante informação e consequentemente contradições no entendimento mas eu queria me reportar aqui a nossa última audiência nós tivemos aqui a oportunidade de receber o atual presidente da Codemic doutor Dante de Matos que também é presidente da Comipa voltando ao modelo anterior que prevaleceu durante muito tempo que o presidente da Codemig era também o presidente da Comipa e ele disse para nós aqui eu tentei resgatar nos autos aqui exatamente a fala dele presidente que as conversas então com a com a CBMM estava muito avançada numa lógica de entendimento o senhor afirmou aqui que estão reunindo a cada 15 dias buscando e a relação é boa relação que da mesma forma a partir da presença do ex-presidente Castelo Branco aqui na primeira audiência nossa ele disse a mesma coisa aliás elogiou muito e é um dado que eu quis até registrar aqui eu acho que o mérito da CBMN é inquestionável a competência do trabalho tanto o ex-presidente quanto o atual ressaltaram isso e a gente reconhece esse trabalho mas enfim ele afirmou aqui que nesse entendimento estava buscando também um consenso para refazer a medição num prazo de 120 dias como é que está isso está sendo feito nesse momento isso foi discutido na reunião de ontem estão sendo feitas cotações com três empresas diferentes isso eu acredito que nos próximos 30 dias será definido como será feito isso nós temos todo o levantamento topográfico da mina então o que será feito é reconstituir a mina voltando a 1972 olhar os volumes extraídos de cada uma das minas com base nos furos de sondagem checar os teores de forma que a gente tem a quantidade mas também tem a teor quer dizer pelo contrato bastaria a quantidade mas nós queremos ter o histórico também dos teores e esse resultado ele pode dar exatamente o que está nos registros se tiver um erro em favor da CBMM ou em favor da Codemig isso será corrigido pelo critério que está no contrato que é de quantidade de minério os temas os temas ligados à governança foram todos alinhados isso já está em plantação com relação a lavra igualitária isso ainda está sendo discutido o presidente atual precisa de tempo para entender para se aprofundar na leitura e entendimento da escritura voltar a ler os pareceres que foram elaborados a pedido de gestão anterior então esse tema ele ainda não foi discutido mas será tema da reunião da Comipa o presidente Dante aqui afirmou muita coisa tanto o entendimento do contrato quanto com relação ao teor de Nióbio ele afirmou aqui a partir do estudo que ele tem de 18% então quando o senhor fala que ele tem que ter tempo talvez ele ter uma nova compreensão porque ele veio aqui e afirmou isso não foi é que ele usou esses 18 foi do relatório da SRK que ela usou parte dos dados sim e ele pegou um período menor nós pegamos o período até 72 onde a diferença é de 4,9% se nós olharmos o relatório que está no DNPM essa diferença de 10% que é o número que eu uso então o relatório da SRK ele teve um propósito específico que era ser certificado certificado para que no caso do governo Minas Gerais decidir vender suas ações da academia que vocês conhecem muito melhor do que eu eles tinham que ter um certificado então para essa certificação a metodologia anterior a 2011 não foi aceita estamos trabalhando para validar todos os dados que temos de acordo com a nova metodologia não existe diferença existe o período que você pega e o período que a SRK analisou é um período inferior aos dados que nós temos na comita sem entrar no mérito vamos dizer assim de saber digamos assim como é que eu vou tentar me fazer compreender aqui sem direcionar mas sem a gente entrar no mérito de saber ou não o teor do minério vamos partir do princípio disso se a sociedade na verdade é de minério nesse caso não deveria desde já fazer a extração igualitária que não está sendo feita e reconhecida nessa diferença que o senhor fala de 10% e não de 18% através do percentual de união mas por que que eu deveria mudar veja eu brinco principalmente com os mais jovens né contrato você segue ou você segue procedimentos você segue ou você altera né você não pode simplesmente rasgar um contrato o contrato foi o que eu busquei mostrar hoje e eu acho que com documentos que o contrato é bastante claro que o critério que os parceiros escolheram foi quantidade não foi teor né então se se os sócios quisessem renegociar está aberto a partir de 2032 se eles quisessem repactuar antes você abriria para a CBMM eu poderia falar para os senhores olha alguém imaginava que um mercado de mil toneladas ano ia chegar a 120 mil num período curto alguém imaginava que a participação da da codemig ia sair de 10 milhões para um bilhão de reais num período curto eu poderia chegar e falar olha eu não quero mais pagar os 25 porque eu entendo que o mercado cresceu muito mais do que o previsto eu deveria pagar 20 mas está escrito 25% em nenhum momento em nenhum momento a CBMM procurou a codemig para abaixar os 25% porque que a gente deve discutir de forma isolada o critério de lavra igualitária veja eu não estou falando que teor não é um critério possível é possível da mesma forma que um conteúdo metálico também é possível mas não foi esse o critério escolhido é simplesmente isso que eu falo não tem erro algum escolher qualquer outro critério mas eu não posso rasgar um contrato ou não devo aí eu acho que aí vai valer a pena realmente a gente tem um tempo para depois de repente propor o presidente uma convidada depois não no sentido de careação mas de debate tanto novamente quem o presidente achar devido da CBMN da Comipa e da Codemig atual baseado naquilo que pauta o debate principal que é o entendimento do contrato e no entendimento do contrato há obviamente a compreensão legítima nesse sentido histórico da CBMN mas há um entendimento também o que está no artigo terceiro por exemplo a sociedade terá por objetivo a lavra de pirocloro e segue depois outros vêm falando no contexto mais geral que a V. Exª usou mas a partir desse entendimento jurídico desse contrato e da percepção a partir do estudo técnico que detectou então essa concentração maior de nióbio há sim o nosso entendimento o que se questionar porque há a diferença ou seja a extração não está sendo igualitária então há uma extração maior e há uma concentração maior então é natural que através desse novo entendimento e dessa percepção que até então relatada e afirmada aqui pelo ex-presidente e pelo atual presidente e aí isso faz uma diferença muito grande essa diferença tem que ser de alguma forma compensada o senhor aqui deu sinais a questão de valor até que como vai calcular é outra questão mas como se existir esse entendimento pode ser parando a extração mas o fato é que existe uma diferença deputado eu acho que a gente tem que seguir o que está escrito no contrato eu fiz um exercício hipotético com um único objetivo de esclarecer pessoas que bem ou mal intencionadas falam em bilhões eu não vou entrar nesse mérito o objetivo desse exercício hipotético era mostrar que se o critério de lavar igualitário fosse teor ou conteúdo um lugar de quantidade existiria um desequilíbrio a favor da Codemig de cerca de 2 milhões de toneladas e que isso não envolveria dinheiro e sim lavar 2 milhões de toneladas a mais nos próximos 3 meses estudo hipotético eu entendo a situação do estado eu entendo quando falam em bilhões tem obrigação de checar tem que ir até a última vírgula porque poderia ter um erro o que eu estou falando é tem uma cláusula na verdade um artigo que é o artigo 21 que define o critério de lavra igualitária isso está no estatuto e o estatuto fala quantidade de minério equivalente das duas minas então cada artigo cada cláusula tem um objetivo e eu mostrei no começo que pirocloro é um mineral mas na hora que o mineral tem valor econômico ele pode ser chamado de minério pode não é chamado então eu falar pirocloro ou minério de pirocloro nesse caso é absolutamente a mesma coisa eu falar pirocloro minério de nióbio é a mesma coisa eu usar o termo uma vez que eu no começo falei que essa parceria tem o objetivo de explorar o pirocloro e demais minérios de nióbio não é só o pirocloro que contém nióbio eu estou chamando esse conjunto de minério e defini que a Comipa vende esse minério para a CBMM então gente vamos ler o que está escrito no contrato e vamos olhar definições o que eu estou falando é que as pessoas quando assinaram esse contrato sabiam exatamente porque escolheram quantidade de minério porque no momento que eles quiseram usar teor metálico para definir a participação do outro lado eles usaram então quando eles quiseram usar teor metálico para transformar todos os produtos vendidos em óxido equivalente eles usaram conteúdo metálico quando eles foram definir lavra eles definiram quantidade de minério então eu acho que a gente pode ficar uma vida inteira discutindo mas eu deveria olhar cláusula a cláusula artigo a artigo e eu acho que foi um desperdício de dinheiro do Estado contratar jurista porque qualquer pessoa que se dedicar a ler algumas vezes esse contrato ele é muito bem escrito bom presidente eu abri no debate a gente dá sequência a outras perguntas até para ter tempo de analisar mas tiro como conclusão um pouco nesse histórico desde 72 pelo contrato ele foi feito como o senhor disse com base na sociedade igualitária não é à toa que a gestão é 50% 50% então volto a questionar no caso da extração e obviamente não dá para compreender e aceitar a compreensão de um contrato a partir de um fato concreto há uma concentração maior de nióbio então isso não é igualitário mesmo que se tire a mesma quantidade de massa há uma concentração maior isso não é igualitário então esse entendimento tem sim condições de ser revisto ser discutido diante de um olhar primeiro contratual baseado em uma análise técnica que comprovou que há uma concentração de maior de nióbio então é um questionamento presidente eu entendo sua defesa mas que nós vamos seguir para tentar essa melhor compreensão técnica a partir do cruzamento desses pareceres deputado Ulisses só para acho que é importante a rexão de verde isso aqui é um minério esse é um concentrado aqui no ar ferro de nióbio nióbio de metal óxido de nióbio de alta pureza e eu vou deixar para facilitar aproveitamento do minério em vez de vender minério andar na cadeia vender produtos de valor isso foi feito e isso estava bastante claro no contrato bom antes de passar a palavra para o deputado Guilherme da Cunha gostaria de informar aos convidados que se porventura alguém quiser fazer uso da palavra nossa assessoria estará aí vou pedir a nossa assessoria para para recolher os nomes e as inscrições de quem queira fazer o uso da palavra caminho agora para as suas considerações deputado Guilherme da Cunha boa tarde senhor presidente boa tarde doutor Eduardo Augusto agradeço a gentileza da presença as explicações apresentadas mas antes de passarmos aqui aos questionamentos gostaria de parabenizar o colega deputado Luiz Gomes pela iniciativa de promover nessa casa um debate muito democrático sobre a exploração de Nióbio em Minas Gerais a gente já teve oportunidade de ouvir por iniciativa do deputado Luiz o ex-presidente da Codemig o atual presidente da Codemig agora temos oportunidade de ouvir o senhor e tudo isso faz com que a gente possa ter uma visão um pouco mais completa da situação da parceria entre CBMM e Codemig de como funciona a governança na Comipa dos termos do contrato das diferentes interpretações dele vi as explicações sobre a questão da lavra igualitária e me chamou a atenção especialmente a consideração feita pelo senhor de que tanto faz a origem do minério a participação da Codemig ela é sobre os lucros da CBMM e não sobre o quanto ela vende do minério oriundo da própria mina mas isso não resolve toda a situação porque se a mina da Codemig se exaure antes e a parceria que termina em 2032 ela não vem a ser renovada a gente pode ficar numa situação em que o Estado perdeu o seu ativo por conta de eventuais divergências contratuais mas me chama atenção um outro ponto que é um ponto que deriva dessa afirmação enfatizada diversas vezes pelo senhor de que a participação do Estado não se dá na quantidade de minério mas no lucro da CBMM e aí para a gente entender como que é calculado o lucro da CBMM é essencial que a gente entenda como são oferidas as receitas dela e para isso é importante que a gente conheça quem são os clientes da CBMM hoje a CBMM ela vende esses produtos beneficiados industrializados de nióbio que o senhor teve a gentileza de trazer aqui para a gente em potinhos muito chamativos ela vende esses produtos para quem? eu vou 90% da receita é resultado da venda do ferro nióbio que é um dos produtos que está aqui o do meio 10% é dos produtos especiais então eu vou falar primeiro dos clientes de ferro nióbio ferro nióbio na grande maioria são siderúrgicas 90% da utilização do nióbio é para melhorar propriedades mecânicas de aço então nós fornecemos para siderúrgicas em mais de 50 países e não tem nenhum problema que não aconselhar o que eu não posso falar é quanto que eu vendo para cada um mas por exemplo qual que é a maior siderúrgica do mundo ArcelorMittal ArcelorMittal tem um contrato importante com a CBMM quais são siderúrgicas do ponto de vista de tecnologia importantes Japão Coreia Alemanha França China hoje China produz mais da metade do aço do mundo então hoje nós vendemos para mais de 50 países mais de 300 clientes no mundo inteiro quer dizer da mina de Araxá o minério é processado nas instalações industriais da CBMM não é vendido minério não é vendido concentrado são produtos de valor agregado o ferro nióbio hoje tem um preço no mercado superior a 36 mil dólares a tonelada do nióbio contido nele e esses produtos são distribuídos no mundo todo por isso a importância de a gente ter criado uma rede de distribuição própria porque no passado a gente não conseguia acessar todos os clientes o senhor disse que são mais de 300 clientes no mundo inteiro a venda é feita diretamente a esses clientes são 300 digamos assim 300 destinatários diferentes de notas fiscais ou existe uma trading com a qual a CBMM opera a CBMM ela atua com um distribuidor próprio a CBMM tem uma subsidiária nos Estados Unidos uma na Europa e uma em Singapura então uma parcela importante dos clientes são recebe material diretamente dos nossos distribuidores quando a gente fala de China tem toda uma dificuldade da gente ter uma distribuidora dentro da China portanto na China nós temos um parceiro então nós faturamos para esse parceiro e esse parceiro fatura para os clientes chineses no caso do Japão também temos um parceiro nós faturamos para esse parceiro mas não é o conceito de trader porque nós faturamos para esse feito de distribuição mas onde as negociações com o cliente final são feitas pela CBMM perfeito e a Codemig ela recebe parcela dos lucros apenas a CBMM ou ela recebe parcela dos lucros de todo esse conglomerado do lucro total ou seja desse parceiro chinês a gente recebe 25% também desse veja do parceiro chinês ele é um cliente final do ponto de vista de consolidação da CBMM então eu faturo para ele ele tem uma comissão e essa comissão que faz com que ele opere no caso das nossas subsidiárias elas tem lucro a Codemig participa do lucro das nossas subsidiárias que é consolidada aqui no Brasil então o parceiro americano a subsidiária americana a subsidiária europeia a subsidiária de Singapura são controladas pelo mesmo grupo da CBMM sim e na hora de fazer o pagamento para a Codemig o lucro delas também é considerado correto os dados os números desses parceiros dessas subsidiárias vamos chamar dessa maneira eles estão dentro também da governança da Comipa a gente tem acesso a esses números da Comipa não aí é da Codemig sim mas sim sendo bem franco a Codemig tem acesso a essa contabilidade ela tem como auditar esses números ou ela deve apenas confiar na informação que recebe não esses números são auditados trimestralmente trimestralmente pela Codemig na verdade por uma consultaria contratada pela Codemig existe a participação no lucro existe uma sociedade em conta de participação que é auditada trimestralmente pela Codemig pela Codemig pela Codemig por isso que eu quis separar e veja a CBMM nunca comprou minério que não fosse da Comipa esse exemplo eu usei para mostrar até onde o contrato buscou prever formatos diferentes e buscou proteger a Codemig porque como a CBMM que tem por contrato a responsabilidade da parte industrial ela poderia andar no momento e falar olha eu não vou mais comprar o seu minério arranjei outro fornecedor com condições melhores eu te confesso que me preocupa menos a questão do contrato e dos volumes e da lavra igualitária me preocupa muito mais uma possibilidade da CBMM sendo o produto principal que ela vende um produto não comoditizável que ela tem 75% do mercado ela dita preços ela tendo a possibilidade de operar operar com traders ou operar com subsidiárias ela transferir lucros para essa subsidiária exemplo ela pega esse qual que é o nome do produto mesmo de ferro aqui ferro nióbio ela pega o ferro nióbio e vende por um preço de 25 dólares por exemplo a tonelada não sei se chega a ser esse preço não tem mais vaga ideia hoje o preço está em cerca de 36 mil dólares tonelada do nióbio contido no ferro nióbio porque o ferro é um veículo para transportar o nióbio perfeito mas imagina que ela vende por um preço e depois esse trader vende pelo dobro do preço significando que o preço real de mercado seria o dobro mas que ela estaria transferindo lucros que ela poderia oferir e dividir com a Acodemig para um terceiro interessado e às vezes um terceiro controlado por ela que não dividiria esses lucros com a Acodemig essa possibilidade então não existe essa possibilidade não existe então de novo eu gostaria de só a ACBM não tem poder para editar preço de mercado 75% de parção é importante mas nós temos dois outros concorrentes e mais do que dois outros concorrentes nós temos uma siderúrgica que sabe obter propriedades com diferentes desenhos de liga então no lugar do nióbio ela pode pôr NIC e molimidênio no lugar do nióbio ela pode pôr vanádio então o nosso trabalho é mostrar que o nióbio é a melhor solução de custo para ele também então nós normalmente não damos só o desenho de liga do nióbio porque eu chego para ele e falo olha eu uso o nióbio você tem que comprar de mim então nós falamos olha você pode obter propriedades usando o NIC molimidênio o nióbio na nossa visão com os preços atuais de mercado o nióbio é a melhor situação então apesar da nossa participação não temos esse poder de digitar preço de mercado não as negociações são muito duras eu gostaria que um dia os senhores acompanhassem uma negociação na China por exemplo o vanádio caiu um pouco de preço ele para de comprar ele vai e corre para o vanádio então nós temos por obrigação ter uma política de preço responsável sabendo que sim somos muito fortes no nióbio mas existem outros metais que podem ser utilizados as vendas que nós fazemos para a China e o Japão onde nós temos um distribuidor que não é nosso portanto no resultado consolidado vale o preço de venda meu para ele existe no contrato as regras porque eu tenho sim responsabilidade pelo preço no mundo todo eu não posso dar vantagem competitivo para um cliente na China versus na Europa então eu tenho que vender por um preço para ele que descontada a margem dele o preço final e seja alinhado no mundo todo então é auditável sim os preços no mundo todo e eu garanto para o senhor que a CBMM é absolutamente responsável na questão preço eu vou para a cadeia se eu oferecer vantagem competitiva num mercado versus outro e por esse motivo nós em 91 paramos de vender para traders houve um ano que eles ficaram com o material na mão ficaram um ano sem comprar ficaram um ano a CBMM quase quebrou nesse momento eu não vendo mais para trader e foi a melhor decisão porque hoje o nosso relacionamento é direto com o cliente final muito obrigado pelas explicações fico satisfeito de ter a sua garantia de que é impossível esse deslocamento dos lucros e de toda forma se os lucros auferidos nas subsidiárias fora do país também se agregam ao resultado final que é partilhado com a Codemig me parece uma situação um pouco mais segura para o Estado nessa relação comercial agradeço as explicações agradeço a participação do deputado Guilherme da Cunha encaminho agora a palavra ao deputado Bosco quero cumprimentar todos os parlamentares na pessoa do presidente desta comissão deputado Rafael saudar o doutor Eduardo Augusto presidente da CBMM e desde já saudar também o deputado Ulisse Gomes que foi proponente destas audiências públicas destes debates que como disse na última reunião interessante até para que a Assembleia possa conhecer melhor esta relação de negócios entre o Estado através da Codemig e a CBMM e haja visto que antes mesmo de estar aqui como deputado estadual sempre nós ouvimos que esta relação de negócio entre Codemig ou seja o Estado e a CBMM é sem dúvida alguma um dos melhores negócios do Estado de todas as décadas mas doutor Eduardo acho que o senhor foi extremamente feliz nas colocações nas explanações do senhor sendo objetivo claro ressaltando a questão primordial do contrato que tem como objeto principal a questão da lavra igualitária e uma das perguntas que eu tinha aqui o colega deputado Guilherme fez que é com relação exatamente sem distribuição no exterior quanta seria e como que é feita essa venda e qual que seria a participação da Codemig também nessa situação já ficou claro pela explanação do senhor ao deputado Guilherme mas gostaria aqui dentro ainda para poder esclarecer ainda mais fazer aqui duas outras perguntas a primeira com relação a vida útil o que o senhor pode nos dizer dentro hoje dos conhecimentos técnicos científicos com relação a vida útil desta mina de Araxá para os níveis atuais de produção e venda nós as reservas somadas da Codemig e da CBMM permitem mais de 200 anos de produção de produtos de nióbio ok gostaria também que o senhor nos informasse não sei aqui posso ter passado batido no início da fala do senhor com relação a geração de empregos quantos empregos hoje são gerados diretamente pela CBMM e quantos através da Comipa hoje na CBMM diretos CBMM e Comipa são cerca de 2 mil sendo que desses 2 mil 170 Comipa e empregos indiretos mais de 8 mil eu vou dar um exemplo agora nós estamos este ano investindo 450 milhões de reais 450 milhões de reais em Araxá para a expansão das unidades produtivas nós temos nesse momento de empresas trabalhando nesse empreendimento mil pessoas com grande parte das compras feitas no estado de Minas Gerais toda a parte de estrutura metálica codêmica é um grande parceiro da CBMM aço produzido em Minas Gerais ela usa aço da Usiminas ou aço da Gerdau ouro branco então nós temos um valor importante e consideramos isso importante o que nós geramos de emprego no estado de forma direta e indireta bom por último eu gostaria de perguntar doutor Eduardo Augusto com relação patrimônio sobre o patrimônio adquirido pela CBMM no entorno da mina que é utilizado para reflorestamento nós sabemos que a CBM adquiriu e tem adquirido ali áreas no entorno da mina para reflorestamento até incumprimento questão ambiental que chega às vezes até ser além daquilo que é determinado pelas questões da legislação ambiental se estes patrimônios eles são 100% de propriedade da CBMM ou a Codemig tem participação nesse patrimônio pergunta boa hoje nós temos um pouco mais de 7 mil hectares tive que fazer a conta porque eu guardo em Alqueri Mineiro mas deu para fazer aí os hectares né e essas propriedades são da CBMM nós fizemos um planejamento para disposição de rejeito para os próximos 60 anos então nós adquirimos terras em volta da instalação industrial que permita que a gente continue operando se nós um minério que tem 2,5% de conteúdo metálico significa que uma parcela a diferença disso nós temos barita que a gente vende nós buscamos comercializar a magnetita desse minério mas nós temos pelo menos aí 60% do minério lavrado ele tem que ser disposto nós precisamos de mais de 7 mil metros cúbicos de hora para produzir então a gente precisa de represas para ter água para recircular nós recirculamos hoje eu vou deixar com o senhor depois o relatório de sustentabilidade nós recirculamos hoje 97% da água que a gente usa no processo se nós não recirculássemos seria impossível produzir produtos de genióbio em Araxá obrigado por fim presidente eu não tive a oportunidade ainda de conhecer o contrato em sua totalidade perguntaria o senhor existe alguma clausa dentro desse contrato que prevê alguma mudança contratual no decorrer da vigência do contrato não não existe não ok então quero aqui agradecer ao presidente Eduardo pelas respostas e também pela participação dizer caro presidente Rafael que na condição de cidadão oraxaense vereador que foi por quatro mandatos consecutivos nós sempre tivemos uma preocupação muito grande de fazer um acompanhamento das indústrias das empresas instaladas em Araxá mas gostaria até de rapidamente falar de um tema que não tem a ver com audiência mas que está sendo muito recorrente em Minas Gerais e sobretudo aqui nessa casa que é com relação às barragens das mineradoras nós conhecemos alguma coisa algumas algumas barragens da empresa CBMM Araxá e nós pelo que nós sabemos e pelas informações técnicas são barragens que são que servem de modelos totalmente seguras que não oferecem nenhum risco é exemplo de tantas outras barragens que estão sendo questionadas por Minas Gerais afora fica aí vale até a pena que esta comissão a CPI que está instalada aqui com relação às barragens possam ter oportunidade de poder conhecer sistema que é adotado pela empresa lá no nosso município de Araxá por fim eu agradeço mais uma vez o doutor Eduardo Augusto cumprimentá-lo pela simpatia pela humildade do senhor o mesmo eu não poderia dizer aqui com relação ao presidente anterior da CBMM o senhor Tadeu Carneiro que quando esta casa veio que eu me lembro uma vez tão somente não veio a esta casa com a mesma simpatia com a mesma simplicidade humildade que o senhor vem agora então portanto fica aqui esse registro e esses cumprimentos ao senhor muito obrigado muito bem agradecemos a participação do deputado Bosco e eu aproveito para reforçar deputado que até pelas suas palavras o que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade o nosso compromisso na condução desse tema e de outros tantos temas nesta comissão de Minas e Energia passo agora a palavra ao deputado Sávio Souza Cruz muito boa tarde muito obrigado pela presença do senhor boa tarde presidente cumprimento todos os deputados na sua pessoa queria cumprimentar o presidente Eduardo da CBMM pedi licença para cumprimentar o lustre amigo vital dali presente nos assistindo que há tanto tempo representa e também a CBMM de forma institucional e dizer que essa audiência está sendo muito positiva para que eu enfrente o meu Alzheimer eu estou assistindo aqui ouvindo e lembrando das minhas aulas de tecnologia mineral de mineralogia algumas décadas atrás e eu queria fazer algumas observações não me parece crível doutor Eduardo que quando foi feito esse contrato as pessoas na década de 50 40 70 estivessem pensando em diferentes teores em diferentes portanto valores agregados em diferentes jazidas acho que se me permite quando fala que minério nióbio pirocloro são sinônimos não são evidentemente não são isso pode se dizer que eles estão sendo usados indistintamente como uma imprecisão na feitura do contrato mas o que me parece razoável é o seguinte se o melhor termo para caracterizar o valor intrínseco do material tirado a qualquer lado fosse quantidade de nióbio ou teor etc o melhor termo para ser usado para caracterizar a retirada de quantidade não seria minério aí seria run of mine seria wrong e a gente como o senhor mesmo afirmou minério é um conceito econômico um bem mineral ele só é minério se ele tiver aproveitamento econômico viável então a gente imagina o seguinte qualquer interpretação que conduza ao absurdo isso é norma básica de exegese deve ser rejeitada a interpretação que se está dando a esse contrato conduz ao absurdo de que digamos que o teor de uma das duas jazidas fosse zero e que portanto ele nem sequer fosse um minério se poderia continuar lavrando para poder usar o outro lado então evidentemente que essa interpretação tem que ser rejeitada porque se estaria levando à conclusão que você poderia blendar terra com minério ou estéreo com minério para simplesmente fazer o aproveitamento da jazira areia então essa claro que não é isso que está correndo mas essa interpretação levaria a esse absurdo de possibilitar isso como por exemplo a cláusula onde se diz o maior aproveitamento de minério que deveria ser provocado poderia ser usado como argumento para justificar uma lava predatória então evidentemente que essas questões precisam ter uma interpretação à luz da questão técnica e quando nós todos admitimos que minério é um conceito econômico quando a gente fala de mesma quantidade de minério nas duas jazidas nós estamos falando da mesma quantidade de dinheiro em cada uma das duas jazidas já que nós todos concordamos e foi a sua própria fala dizendo que minério é um conceito econômico então é claro que não há disposição de ninguém imagino eu em descumprimento de contrato mas é como ver o melhor cumprimento do contrato tentando interpretar o que foi a interpretação a intenção daqueles que há cinco, seis décadas atrás firmaram esse contrato sem que haja prejuízo de ninguém então eu acho que essa é a questão e eu acho que é necessário sim que a gente discuta e requalifique essa discussão para que nenhum dos lados tenha uma parceria tão longeva como o Estado mantém com o CVBM que isso não sirva de desgaste não sirva de desbalanceamento da matéria o deputado Guilherme levantou uma outra questão que é de fato muito importante mas eu me atendo a questão do contrato eu acho que precisa sim a gente ter uma inteligência diferenciada do que aquilo que se pretendeu fazer lá na década de 70 no início da década de 70 quando se igualou as quantidades nas duas jazidas evidentemente que se o contrato fosse perpétuo isso pouco importaria porque uma vez exaurida uma jazida continuaria recebendo da outra mas como o contrato ele é finito e até com prazo relativamente breve eu acho sim necessário que isso seja reanalisado com a compreensão das duas partes muito obrigado muito obrigado agradecemos ao deputado Sávio Souza Cruz e convido agora a fazer uso da palavra nosso Marco Antônio Castelo Branco ex-presidente da Codemig que participa conosco da plateia vou pedir para que leve o microfone até o senhor presidente posso só entregar para o senhor fique à vontade de alguém precisar sair exato enquanto o ex-presidente da Codemig se prepara então para fazer o seu pronunciamento a gente recebe aqui o material das mãos do doutor Eduardo presidente da CBMM mil com a palavra então Marco Antônio Castelo Branco ex-presidente da Codemig seja muito bem-vindo uma boa tarde para o senhor boa tarde senhor deputado boa tarde a todos senhores membros da comitiva da CBMM e os colegas da Codemig senhores deputados Eduardo presidente da CBMM eu faço uso da palavra também como da última vez para fazer algumas correções principalmente aquela que diz respeito ao período em que tive o privilégio de dirigir a Codemig e durante um determinado tempo também a Comipa na última audiência foi dito que havia 40 anos que um presidente da Codemig não ia nunca tinha pisado nas minas na Comipa então eu tive de fazer uso da palavra para fazer a correção como se tivesse tido completa alienação em relação às responsabilidades de gestão que me competiam inclusive tem inclusive uma foto lá em Araxá na sede da Comipa quando eu tive o privilégio de fazer uma reunião que foi uma reunião que há muito tempo não se recorria e nós fizemos hoje eu tenho obrigação de tomar a palavra por conta da observação que o Eduardo Airosa fez presidente da CBMM de que o o Estado jogou dinheiro fora gastando contratando pareceres jurídicos e que o Estado não teria disponibilizado esses documentos para a CBMM e é absolutamente um absurdo imaginar que eu como presidente da companhia teria leviandade de gastar recursos que são caros à população de Minas Gerais se não fosse na intenção de defender os interesses do patrimônio público e esses pareceres foram contratados obviamente com esclarecimento da parte técnica do senhor advogado afinal de contas são quatro respeitados especialistas em direito contratual imaginar que os advogados de tão importante aputação teriam sido mal orientados pela Godemig não é pertinente os documentos eles são base para a preparação de uma eventual solução judicial de dissidência uma vez que no caso específico da Comipa o estatuto dela não previu a classe arbitral ele obriga o administrador público ele obriga no caso de uma dissidência não negocial a fazer o uso do poder judiciário para fazer o julgamento dos pleitos se houvesse uma cláusula de arbitramento nós poderíamos ir para uma arbitragem mas no estatuto não prevê o administrador público ele não pode abrir mão de preparar os interesses da companhia através dos pareceres jurídicos para orientar então a demanda que ele considera pertinente e foi por essa razão única e exclusiva que os pareceres não foram disponibilizados para a CBMM nesse caso ela é uma parte contrária existe uma dissidência de interpretação a Codemig interpreta de uma maneira e a CBMM interpreta de outra e sempre altamente normal os contratos terem divergência o que não é correto e isso o poder público precisa ficar atento é a Codemig disponibilizar para a CBMM os documentos que vão embasar a sustentação dos seus pleitos em juízo dando oportunidade à parte que é dissidente do interesse do Estado de ter acesso aos argumentos que vão ser então contraditos na esfera judicial lá chegando a demanda essa é a razão porque os pareceres jurídicos não podiam ser disponibilizados para a CBMM não podiam porque você estava infringindo a capacidade do Estado através do emprego público de defender seus interesses numa instância judicial então essa foi o motivo e esses gastos que foram feitos com os advogados dada a relevância da questão e dada a importância histórica da relação foram feitos foram feitos quatro quatro pareceres doutor Miguel Reale Junho César Fiúza Gustavo Tependino todos eles foram chamados especialistas brasileiros para ajudar a interpretação do contrato testando-se a capacidade de compreender da academia que dava sustentação para uma demanda um arbitragem judicial já que não existe a cláusula de arbitramento então eu quero esclarecer os senhores deputados senhor presidente dessa comissão que o dinheiro foi muito bem gasto foi muito bem gasto mostrou substancialmente qual que são as diversas vertentes de interpretação da execução do contrato da escritura de 1972 corroborando o que o deputado Sérgio Silva Cruz acaba de sintetizar que o espírito é a igualdade da extração de um bem econômico e é a igualdade das quantidades econômicas equivalem no caso da extração e não simplesmente o valor de minério ou do run of mine que vai extrair de lá então eu quero dizer para o senhor que o dinheiro foi muito bem gasto porque ele é fundamental infelizmente o fato da academia já ter disponibilizado para ser BMM vai enfraquecer a capacidade dela de eventualmente vir a argumentar numa esfera judicial como foi autorizado pelo conselho de administração da Codemig caso não se tenha um acordo que altere a lavra e a lavra não se fala em teor ninguém diz lavra igualitária em teor diz o seguinte a quantidade de minério deve ser igual e quando a gente fala minério a interpretação da Codemig é que é minério de nióbio é NB2O5 não é qualquer minério deve-se tirar a quantidade de nióbio o valor econômico deve ser igual isso é que é a interpretação que nós enquanto administradores de uma empresa pública responsável pela guarda de um patrimônio dos mineiros tem a obrigação de reclamar obviamente pode estar equivocado se o contrato foi mal feito lá atrás mas a obrigação de levantar o questionamento fundamentado para esse jurídico e isso foi cumprido então é muito importante dizer que porque que nós não disponibilizamos os contratos e que é um gasto que foi feito não foi julgado fora e não foi desperdiçado ele foi feito para sustentar o interesse do patrimônio público muito obrigado agradecemos a participação de Marco Antônio Castelo Branco ex-presidente da Codemig gostaria de saber se o presidente Eduardo Augusto da CBM gostaria de comentar a fala do ex-presidente da Codemig olha não é necessário acho que eu deixei bastante claro como é que nós seguimos o contrato nesses anos e as conversas continuam com as pessoas que estão responsáveis pela jação da Codemig eu tenho certeza que uma parceria de mais de 46 anos com esse contrato que nós seremos capazes de chegar a um entendimento comum para as considerações finais os colegas deputados gostariam de fazer uso da palavra deputado Ulisses Gomes presidente mais uma vez eu queria agradecer aqui doutor Eduardo pela sua disposição o diálogo forma pela qual desde o primeiro momento se dispôs a buscar um entendimento nesse sentido a nossa intenção ela sempre foi buscar exatamente através do diálogo a compreensão é natural que cada um tenha que seja de uma forma inicial um primeiro olhar uma compreensão e a partir daí a gente caminha no sentido da busca do entendimento mas nós vamos seguir os trabalhos nessa busca de entendimento sabendo da cristalização da opinião de ambos os lados de forma muito legítima e natural e volto a registrar para aqueles que estão tendo a oportunidade de nos acompanhar agora senhor presidente nós fizemos então tivemos a oportunidade na audiência de ouvir o ex-presidente da Codemig na segunda audiência o atual presidente da Comipa e Codemig o presidente da CBMN na sequência nós conseguimos agendar uma visita da comissão para o próximo dia 13 estava aguardando por causa de motivo de viagem o procurador-geral doutor Sérgio Toné nós não tínhamos conseguido a agenda então a comissão vai até o Ministério Público no dia 13 e após essa audiência no Ministério Público em conversa aqui com o presidente a ideia é que a gente tente algum debate na lógica jurídica a partir do contrato e obviamente outras ações que os deputados aqui acharem de encaminhamento necessário para aprofundamento do debate então no mais eu estou muito satisfeito pela participação pelos dados pelo relatório a gente queria também ter acesso já falei com a assessoria de vossa excelência aos parceiros jurídicos que a CBNN tem ou seja todos esses dados vão contribuir para que essa análise esse cruzamento de informações busque um entendimento sempre reconhecendo o papel importante que a CBNN tem no histórico na economia do Estado ninguém quer aqui prejudicar ninguém a gente quer na lógica do Estado a partir de um entendimento buscar que o Estado tenha dentro da sua parceria a defesa daquilo que acredita e que a gente busque um entendimento que seja bom para ambos os lados ninguém quer acabar com uma parceria que vem dando certo e que tenha prosperidade não só pelo tempo que se prevê dentro do atual contrato mas que quem sabe um novo contrato tenha a partir desse estudo e debate uma possibilidade de uma parceria ainda melhor então senhor presidente até o momento tudo aquilo que a gente está se propondo a fazer eu queria agradecer a confiança dos deputados da comissão a oportunidade pelo debate e que a gente possa nessa sequência buscar o entendimento muito obrigado obrigado com a palavra então o presidente da CBNN Eduardo Augusto nós recebemos um requerimento solicitando um conjunto de informações e isso tinha sido definido nas duas legisões então nós vamos trabalhar nas informações e eu gostaria de sugerir que a gente pudesse fazer a entrega dessas informações solicitadas em Anachá que marcasse uma visita da comissão e dos demais deputados que foi interesse em visitar a CBMM se a gente conseguisse fazer essa entrega durante uma visita em Anachá seria bastante produtivo ótimo muito bem vamos sim apresentar o requerimento para visita o senhor vai fazer a entrega de mais alguns documentos esses são os documentos que eu mencionei durante a minha apresentação ok só reafirmando então mais uma vez a todos os presentes o compromisso desta comissão de apurar todas as informações tudo que foi trazido a esta comissão na divergência dessa exploração então continuaremos com o nosso trabalho responsável com o compromisso ouvindo todos os lados deixo como sugestão gostei da sugestão do deputado Ulisses Gomes acredito que após a visita ao Ministério Público poderemos até abrir aqui um debate convidar todos os envolvidos com a DEMIC CBMM os juristas por que não convidar os juristas para que a gente abra um debate sobre o contrato que é o que está sendo questionado aí então vamos ouvir os juristas também que deram parecer sobre o contrato acho que seria um excelente debate acrescentaria muito nesse trabalho não não cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos uma excelente tarde a todos obrigada depois pede a porta para nós tá e aí Obrigado.